e dá mais uma olhadinha na nossas gemas um topaz de azul, um topaz azul aqui nós estamos com as gemas boa belas peças naturais, vamos testar elas depois e cortar para ver se é topaz azul esse aqui é topaz, topaz branco, muito boa olha a qualidade dessa daqui ótimas gemas, quartzo fumê mais outro branco aqui, com brilho muito maravilhoso também depois de lapidado nós vamos mostrando isso aqui para vocês, como que vai ficar por enquanto nós estamos mostrando elas brutas depois que nós trabalhar, nós vamos mostrar de novo para vocês verem o resultado algumas gemas que a gente vem conseguindo para trabalhar mais um topaz outro águas marinha água marinha mais aqui dois topaz bonitos vai dar um parzinho aqui bacana topaz enrolado mas tem essas daqui que é boa também ó a pureza dessa pedra aqui maravilhosa maravilhosa uma bela peça também para nós trabalhar ó essa daqui também um tom azulado mais um brilho mais graxoso mais seduzinho mais lisa isso aqui tá tudo bruto do jeito que nós achou ó foi lapidado ainda não viu só lavado mesmo no sabão e tá aqui para vocês verem mas outro pedacinho bom aqui também pequenininho demais não sei se eu consigo lapidar mas vamos levar embora e as grandona boa também são topazes isso aqui ó é cristal não viu cristal é diferente cristal é assim ó isso aqui é cristal de quartz mais uma pedrinha limpinha uma peça bonita uma pontinha quebrada redondinha assim ó diferente mais amarelo são topazes isso aí somar um pouquinho das nossas gemas que nós vem conseguindo daqui a pouco nós vai estar trabalhando nelas valeu